Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Suporte VIP, Thiago Almeida aqui falando. Pessoal, estamos aqui com essa impressora HP Neverstop, esse aqui é o modelo 1200W. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, estou aqui com a página no vidro do scanner para fazer uma cópia. Mas antes disso eu vou fazer uma impressão aqui de status da impressora, você segura 3 segundos aqui o botão e aguarda que ela vai imprimir a situação dos status. Então, você que não conhece, deixa eu tirar aqui, a impressora Neverstop tem essa cara aqui, muito funcional. Pessoal, existe o modelo 1000W, onde ela não conta com o scanner, ela conta apenas com o módulo de baixo para impressão. Então pessoal, o problema dessa impressora, não sei se vai dar para você ver aí, deixa eu conseguir ajeitar aqui. Pessoal, essa impressora, ela está com uma faixa branca no meio, está com falhas na verdade, no centro, nas infrações. Nesse relatório, você não vai conseguir identificar como eu estou vendo aqui, mas eu vou fazer uma xerox de uma página onde vai ficar muito mais autêntico para você acompanhar comigo. Então, eu vou estar tirando uma xerox aqui, da página que eu já tenho no scanner, e vou estar mostrando para você o probleminha dessa impressora. Conforme o título do vídeo, essa impressora está com falha de impressão. Então pessoal, a falha é exatamente essa. Vocês percebam que existem faixas brancas aqui, no centro da impressão. Então, isso, claro, deixa uma impressão em texto, por exemplo, ilegível. Então, aqui é a nossa página. Claro, essa impressora não é imprimir colorido, mas você pode ver que ela deveria imprimir contínuo. Então, ela está apresentando essas faixas. O que é isso, pessoal? Esse problema da impressora estar falhando na impressão, ou com faixas brancas, é exatamente o problema do cilindro do tambor de imagem. Ao abrir essa tampa do scanner, nesse modelo 1200W, você vai ter acesso aqui a exatamente o tambor de imagem. Exatamente esse recipiente aqui. Você vai pegar, subir ele e puxar. Então, já estou com ele aqui nas minhas mãos. Esse é o tambor de imagem. Então, como você pode ver, é uma peça única. Aqui é exatamente o local onde você injeta, espeta o seu toner, como seringa. E pessoal, o erro é exatamente aqui. Esse cilindro verde aqui, aos nossos olhos, ele está contínuo aqui. Não há falhas. Mas, infelizmente, com o desgaste de uso mesmo, ele acaba arranhando. Então, assim, é desgaste mesmo, pessoal. No momento que eu gravo esse vídeo aqui em 2022, não tem esse cilindro para venda. Então, como você pode ver aqui, como eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal, essa peça desses parafusos para cá é exatamente o toner. E daqui para cá é exatamente o reservatório do pó. Não é à toa que o próprio nome já diz, nunca para, né? Neve Stove. Então, o reservatório desse toner, desse tambor de imagem, acoplado com o toner, ele realmente dá esse benefício. Mas, em resumo, o problema está exatamente no cilindro e também, possivelmente, no conjunto partindo dentro desse cilindro. Que é o quê? Existe outro cilindro, que é o cilindro magnético, e uma lâmina. Então, existe aí um kit que antecede exatamente esse cilindro. Então, você pode conferir outro vídeo que a gente tem fazendo a manutenção desse toner. Vou tentar deixar linkado aí no card, nesse vídeo, em que nós fazemos a manutenção e limpeza desse toner. Mas, em muitos casos, não resolve. Então, a única solução aqui é a troca do tambor completo. Então, eu já estou com o tambor de imagem aqui separado. Deixa eu mostrar aqui. Então, está aqui. Tambor novo. O HP é um produto original, como você pode ver. Está vendo? É o Neverstop 104A. 104A. A referência é essa aqui. W 110 4A. Então, nós vamos abrir e vamos instalar aqui nessa impressora. E você vai ver a solução para esse problema. Pessoal, antes de mais nada, o questionamento. Vale a pena fazer esse tipo de investimento? Pessoal, esse tambor de imagem, de fato, não é um produto barato. Ele é um produto com alto custo. Porém, vocês têm que ter a noção de que é um produto original. Então, com isso, você tem uma vida longa da sua impressora. E também da qualidade do seu serviço. E da qualidade das peças. Pessoal, preste atenção. Essa impressora, ela já passou de um ciclo de 40 mil páginas. Olha só dentro dessa impressora. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Pessoal, olha a integridade das peças dessa impressora. Você consegue ver ainda a graxa nas engrenagens. Você não vê vazamento de pó. Então, olha só. Uma impressora que tem, no mínimo, três anos de uso já. Então, você vê que a integridade, quando você usa um produto original, você está conservando o seu produto. A sua impressora. Que eu estou falando, me referindo, no caso, a impressora, né? Então, vale a pena, pessoal, o investimento, tá? Porque você vai ter um produto de qualidade, tá certo? Você vê uma impressora multifuncional, como essa, agora em 2022, ela está no custo aí de 3, 4, até 5 mil reais, você encontra. O pessoal vendendo essa impressora. Então, claro, é um produto caro. Não é um produto barato, né? Então, tanto para seu escritório, como para seu trabalho pessoal, né? Mas, vale muito a pena o investimento. Então, você vai investir em um produto como esse, né? Eu vou deixar o link aí na descrição, caso você queira consultar quanto está custando esse tambor de imagem. Não vou falar preços aqui, porque não é o intuito do vídeo. E também, os preços, eles podem ser alterados, né, pessoal? Então, compreendendo isso. Mas, pessoal, a qualidade é incrível dessa impressora. A qualidade é incrível. E a praticidade, né? Então, quem já acompanha aqui no canal sabe. Para recarregar essa impressora, você usa um cilindro como esse, né? Perdão, uma seringa, né? Então, aqui, você espeta essa seringa, né? Essa nossa aqui está lacrada. Então, ó, você espeta a seringa, né? Como eu já mostrei. E a praticidade aqui, você deposita aqui o pó diretamente no tambor, né? Sem nenhum risco, tá? Então, você vê aí a qualidade do produto na impressora, a durabilidade, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. Vou estar aqui abrindo a caixa e mostrando para vocês o produto em si. Então, estamos aqui com o tambor de imagem da impressora HP Nevestop, modelo 104A, compatível com o modelo 1000W e a 1200W, tá? Então, vamos lá, abrir esse produto. Você pode perceber aqui o lacra original da HP, ok? Então, ó, vamos puxar aqui. Para ter acesso ao produto, né? Então, o produto, ele vem altamente embalado, como vocês podem estar observando. Estão me organizando aqui, porque o espaço está pequeno, pessoal. Mas vamos lá. Vou tirar a caixa aqui. Vou deixar aqui o isopor. É bom, pessoal, você manter o máximo possível a integridade da caixa, tá? Porque, claro, é um produto novo, mas pode vir com falhas, né? De fabricação. É comum, né? Seres humanos falham e robôs também falham, tá? Então, antes de mais nada, mantenho a integridade da embalagem do produto, o que facilita também a garantia, tá? Então, vou estar abrindo aqui a embalagem. Pessoal, só lembrando novamente, você que quer adquirir um tamborro de imagem novo, original, tá? Vou estar deixando o link na descrição desse vídeo, tá? Então, qualquer dúvida, você dá uma olhadinha lá no link na descrição do vídeo para você comprar esse produto, tá bom? Então, ó... Aqui está o tambor danificado, tá? E aqui está o tambor novo. Então, você pode perceber que ele tem essa parte cromada, né? Um álbum bem diferente também. Queria que seja até um aterramento, né? Temos aqui a entrada do toner, tá? Cilo original da HP. Proteções aqui, frontais aqui para o cilindro. Muito importante, né? Então, vamos estar removendo esse lacro aí. Então, pessoal, vamos estar removendo esse lacro de proteção. Primeiro, eu vou estar removendo aqui, ó. Vou estar puxando essas etiquetas, onde elas são a vedação exatamente da caída do pó que fica armazenado aqui para o toner em si, tá? Então, aqui existem duas bocas, né? Em outras palavras falando, onde deságua o pó aqui nessa região do toner, tá? Então, aqui, ó. Vou estar puxando essa região, tá? Então, vemos aqui, ó, o cilindro. Como você pode ver, um cilindro novo, né? Então, perceba a diferença do cilindro, tá? Esse aqui já é um cilindro gastro. Pessoal, a cor desse cilindro aqui na minha mão direita, ele era exatamente nessa cor aqui, ó. Não sei se vai dar para você ver, mas há uma diferença de tonalidade e cores aqui, tá? Então, eu tirei aqui a voz da Cortana, que a gente está formatando o notebook, a parte, mas vamos lá. Então, pessoal, não sei se vai dar para você ver aí, tá? Mas há uma diferença visual aqui, tá? Nas cores do cilindro. Esse meu cilindro aqui na mão esquerda, ele está bem verde. Esse aqui na minha mão direita, ele está azul, mas o clarinho. Então, é nítido o desgaste da peça, tá? Então, existe essa diferença. Pessoal, não manuseie nessa região, tá? Não toque com sua mão para não danificar a peça, tá? Então, não manuseie nessa região, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar a impressora aqui para você ver como é simples a instalação. Ok, pessoal. Então, já estou com a impressora ligada. Lembrando, quando o tambor de imagem, né? O chip, na verdade, está com algum tipo de problema, pessoal. O chip localizado aqui, como vocês podem ver, tá? Então, ela apresenta esse erro 07, né? Pode apresentar outro tipo de código também, tá? Se não me engano, o erro 23 está relacionado também à unidade do tambor de imagem, tá? Então, aqui, ó. Desculpa aí o balançar da câmera. Estou abrindo aqui. E agora, vou colocar, vou inserir o tambor na unidade. Vejam como é simples, pessoal, né? Você já inseriu o tambor de imagem completo. Agora, é só deixar a impressora fazer o reconhecimento da unidade nova. Aí, você pode me perguntar. Tiago, comprei o tambor de imagem novo. Vou resolver o meu problema, tanto de correção de erro de código, né? Do tambor de imagem, como de falha de impressão. Porém, é necessário eu comprar pó de toner para recarregar esse tambor de imagem? Não, pessoal. O investimento que você faz nessa unidade, né? Você tem atribuição aí, a unidade nova do tambor de imagem. E, conjunto, você tem a dosagem completa, dupla, do pó de toner. Então, ela vem já preenchida com pó de toner. Você não precisa recarregar, tá? Então, ela vem na carga máxima, em outras palavras, tá? Pronta para você trabalhar realmente bastante. Então, não se preocupe em carregar toner, tá? Ela já vem completa, já vem cheia, pronta para trabalhar, tá bom? Então, agora, vou colocar aqui a mesma página que eu havia feito, a Xerox, tá? E vou fazer a Xerox aqui com vocês, para vocês verem comigo a diferença das impressões. Vejam que essa foi a Xerox, naquela unidade, né? Que a gente tinha, que estava danificada. E agora, a imagem com a unidade nova. Percebam a autenticidade da impressão, pessoal. Nenhuma falha mais aparente, tá? Problema solucionado, tá? Então, para você que está com esse problema, pessoal, não percam dinheiro e nem tempo. Vocês podem ver tutoriais aí tentando trocar o cilindro, né? Comprar o cilindro aí no mercado oriental. Enfim, pessoal, tenham muito cuidado. Dê valor ao seu dinheiro, dê valor ao seu trabalho, tá bom? Não saiam comprando peças avulsa para tentar fazer um reparo, uma ajeitadinha, tá? O correto realmente é trocar a peça, tá? Troque a peça completa, você vai ter a solução do seu problema. Então, essa falha não mais vai apresentar, tá? Então, você pode me perguntar, qual o tempo de duração desse tambor de imagem? Pessoal, vai depender muito do seu uso. O tambor de imagem dessa impressora, pelo histórico que nós vimos, ela já passou no ciclo de 40 mil páginas. Então, assim, o produto se pagou aí no mínimo três vezes, tá? Então, não há o que se preocupar com isso, tá? Então, ó, as impressões saem inautênticas, tá? Totalmente elegíveis e problema solucionado, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Lembrando, o link do produto original vai estar aí na descrição desse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Assim que possível, nós vamos estar respondendo. Agradeço a sua atenção desde já, tá bom? Um forte abraço. Toda semana, vídeo novo no canal. Espero você para o próximo, tá bom? Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho